Fala galera, na ação dos sangradores aqui pessoal, está começando mais um vídeo, já se inscreve no canal, são mais de 300 vídeos somente sobre seringueira, então não perca tempo, vem fazer parte dessa ação dos sangradores. Pessoal, a gente está com mais um vídeo aqui com a faca da Índia pessoal, e agora nosso parceiro Janilson vai estar falando um pouco sobre ela aqui também, algumas informações que ele sabe, não são muitas porque essas facas aqui, a gente não possui muitas informações justamente por ser de outro país né pessoal, mas a gente vai falar aqui o que ele sabe aqui para vocês, vamos lá. Então essa faca aqui, quando um grupo de técnicos de São Paulo aqui teve na Ásia, eles trouxeram essa faca, vários modelos, e o que a gente sabe sobre essa faca, é que eles trabalham, o sangrador indiano, ele trabalha há muitos anos com a mesma faca, quando a faca começa a gastar, ele leva no ferreiro, o ferreiro esquenta ela, foja ela, rebate, vira, e o sangrador está ali aguardando, então acabou, ele pega a faca, leva para casa, amola e trabalha com ela no mesmo dia, não é igual, no Brasil, com refil, uma faca descartável, que joga o cabo, joga com faca e tudo fora, ou o refil que acaba e joga fora, então ela tem essa durabilidade aí, longa, ela é uma faca muito grande aí, cuidado de ver aqui, é um corte muito bom, assim como a faca vietnamita, que eu também já conheço ela, elas são feitas de chapa, de peças de tanque de guerra, que foi deixado na época da guerra do Vietnã, elas tem cada uma sua história, suas formas de ser chamada, inclusive o nosso modelo de faca, o Jebung é um modelo inglês também, podemos estar falando futuramente dele, e todas elas tem um aço, tem um material excelente, pega um corte pelo ouvido, eu avaliei sete marcas de faca, quando eu trabalhei em uma multinacional, no passado, eu sempre conheci, mas nunca facas com um corte tão brilhante, um som, uma estrutura, todos esses aparatos aí, é uma faca que pode aumentar o cabo, cortar mais alto, ela não foi aprovada assim, por mim na sangria ascendente, não sei outros técnicos, outros agrônomos, não sou dono da verdade absoluta, mas não foi aprovada, não sei se o ângulo, se o tamanho, não foi aprovada, mas na descendente, esse trabalho aí, que a gente faz, sem muita prática ainda, porque é uma coisa nova para mim também, assim como outros, temos também um pouco conhecimento da goiva, provavelmente futuramente vamos estar falando sobre a goiva também, que é outro estilo de faca utilizada muito na Bahia, aqui no Brasil, e é o que eu tenho, não sei se serve, se serviu a explicação, se é bom, mas... Pessoal, essa foi a explicação, pessoal, mais para frente a gente pode estar trazendo a goiva também, talvez um dia aí a gente traga ela aqui, e mais para frente a gente vai estar tentando conseguir cada vez mais facas aqui diferentes para vocês.